Item de número 9, processo 48.500.000.250.2012.87, que trata de recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição S.A., a SEB D, em face do auto de infração 113 de 2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, que aplicou penalidade de multa e advertência em decorrência de fiscalização do ativo imobilizado em serviço da recorrente. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Então, a SFF realizou, no período de 23 de janeiro a 3 de dezembro de 2012, fiscalização do ativo imobilizado em serviço da SEB D. Os trabalhos resultaram no relatório de fiscalização de número 26 de 2012, encaminhando no termo de notificação número 28. Após a análise das manifestações do agente, a SFF houve por B emitir o auto de infração número 113 de 2017, mediante o qual aplicou a SEB Distribuição Mútuo no valor de R$ 317.917,45, que é um percentual equivalente a 0,012 da receita líquida anual, além da penalidade e advertência. Em 28 de julho de 2017, a SEB interpôs recurso tempestivo. A SFF, em sede de juízo de reconsideração, manteve inalterado os termos do auto de inflação número 113. Em 11 de setembro de 2017, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O que trata-se de recurso administrativo interposto pela SEB, em fase do auto de infração número 113, lavado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, que aplicou penalidade de multa e de advertência em decorrência da fiscalização do ativo imobilizado em serviço da recorrente. As não conformidades constantes no AI estão resumidas na tabela 1 a seguir, e a penalidade para cada um delas, que totaliza o valor de R$ 317.917,45. Preliminamente, a SEB argui a prescrição intercorrente, alegando inércia da administração. Essa alegação, no entanto, não procede, já que se consta como providência da administração a auditoria realizada pela PricewaterhouseCoopers, contratada pela NEO para apoiar o processo de fiscalização, e nesse caso, a Price conveniada apresentou avaliação contábil sobre as não conformidades indispensáveis ao prosseguimento das análises do processo, que interrompeu o prazo de prescrição em 15 de dezembro de 2014. Nesse diapasão, notas que aparecer da Procuradoria em caso semelhante, onde se esclarece que de fato ocorre a interrupção da prescrição em caso de não da ação da empresa conveniada. Agora, em relação à prorrogação do prazo para a implementação do manual de contabilidade do setor elétrico, que é a razão de mérito do recurso. No entender das SEB, as não conformidades todas devem ser canceladas, porque o manual de contabilidade do setor elétrico, aprovado pela resolução 367, de 2 de junho de 2009, que a tipifica, estava com sua aplicação diferida à época. O prazo para a implantação do manual pela SEB teria sido diferido para 31 de dezembro de 2013, iniciando posteriormente e inicialmente e posteriormente para 31 de dezembro de 2015. Enquanto isso, a SCFF se manifestou da seguinte forma. Enquanto à alegada prorrogação de prazo para a implementação do manual de contabilidade do setor elétrico, essa aceitação não afeta o alto de inflação. Primeiro, porque a enfoque da fiscalização do ativo imobilizado de serviço foi evitar prejuízos tarifários aos consumidores. E o trabalho não somente se ateve aos critérios técnicos de controle patrimonial. Segundo, porque a eventual tolerância do atraso na implantação de novo controle não é isenta da responsabilidade de contabilizar o patrimônio conforme os preceitos setoriais para garantir informações que permitam as definições de tarifas justas. Essa argumentação da SCFF, no entanto, não é capaz de alterar o fato de que a fiscalização ocorreu em um momento em que a aplicabilidade do manual estava suspensa para a empresa. Ao definir as não conformidades com base nesse regulamento, a fiscalização inadvertidamente inviabilizou a punição, já que as obrigações aliconstantes não estavam exigíveis. Não sendo possível a aplicação do manual, caberia à fiscalização ter definido as não conformidades em relação aos prefeitos setoriais que alegam serem de obrigação de conhecimento e observação pelo agente. No entanto, que se verifica no que consta no alto de infração, a atuação se deu com fundamentação exclusiva por descumprimento do manual de contabilidade. Entende-se que o enquadramento das infrações não é mera formalidade, cuja imprecisão possa ser convalidada por considerações acerca do valor da fiscalização. Trata-se aqui de providência regulada, cuja inobservância invalida a atuação. E suposto que o recurso deve ser provido. Para que se arquive o alto de infração número 113, haja vista que as não conformidades apontadas foram fundadas em obrigações suspensas. Então aqui eu entendo que poderia se fiscalizar e poderia fazer uma atuação também orientativa, com base, por exemplo, no manual anterior, com base em outras regras, com enquadramento em outras tipificações da resolução M3. Mas ao enquadrar tudo no manual de contabilidade, e ele estando suspenso, eu não acho que seria possível superar esse vício no processo. Então, diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.0002.50, de 2012, dígito 87, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição S.E.A. em falso do alto de infração número 103, 2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, que aplicou penalidades de multa de R$ 317.917,45, e de advertência em decorrência da fiscalização do ativo imobilizado em serviço da recorrente, para no mérito dar provimento e arquivar o alto de infração recorrido. Eu volto em discussão. Aqui eu concordo com o diretor Tiago, que, de fato, a tipificação foi feita com base num manual que não estava válido, ele estava suspenso. É claro que o argumento da SFF faz sentido, porque a fiscalização, certamente, tinha um manual de contabilidade vigente. Certamente, os conceitos e o método que foi fiscalizado, eu acho que valia para o outro, mas tem um vício, no mínimo, da tipificação. Então, eu acho que esse alto de infração, ele tem um vício que não pode ser corrigido nesse processo. Evidentemente, se a área entender que a fiscalização e o processo devem prevalecer, ele pode, eventualmente, fazer um outro processo e tipificar com base nos princípios, eventualmente, na própria orientação do manual vigente à época. Então, eu concordo que, no mínimo, tem um vício formal aqui que não é possível superar. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição, em face do alto de infração 113-2017, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa de R$ 317.907,45, e advertência em decorrência de fiscalização do ativo imobiliado em serviço da recorrente para, no mérito, dar-lhe provimento para arquivar o alto de infração recorrido. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.